Só você Só você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto Por você Eu passo a noite me perdendo Sem você Só você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto Por você Eu passo a noite me perdendo Sem você Só você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto Por você Eu passo a noite me perdendo Por você Eu passo a noite me perdendo Sem você Eu passo a noite me perdendo Sem você Só você Meu coração vibrando chama Por você Por você Imaginando em todo canto Por você Eu passo a noite me perdendo Sem você Eu quero esquecer que você já foi meu Eu quero de você me libertar Mas não consigo imaginar Alguém deitar Alguém deitado em seu lugar Alguém deitado em seu lugar Tentando dar amor a quem Por você Por você Por você Imaginando em todo canto Por você Eu passo a noite me perdendo Eu passo a noite me perdendo Sem você Sem você As músicas que eu ouço lembram Só você Por mais que eu tento não posso evitar Mas quando eu saio pra esquecer Eu vejo sempre em seu olhar Em cada rosto sem querer Vejo você e mais ninguém Só você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto Por você Eu passo a noite me perdendo Sem você Só você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto Por você Eu passo a noite me perdendo Sem você Só você Só você Em todo canto Em todo canto Em todo canto Eu passo a noite me perdendo Sem você Só você Só você Só você Meu coração vibrando chama Por você Por ser Vivo free Vivo free Vivo free Tchau, tchau.